A Câmara Municipal de João Pessoa, em conjunto com a Assembleia Legislativa da Paraíba, realizou uma sessão especial para a entrega do título de cidadão pessoense e paraibano ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja na reportagem de Harrison Alves. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu o título de cidadão pessoense na última sexta-feira. A solenidade aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba, onde o homenageado também foi agraciado com a cidadania paraibana. O vereador Carlão e o deputado Valber Virgulino foram os propositores das honrarias. Eles justificaram as homenagens. Uma grande representatividade. Quando eu vejo agora o que aconteceu em 2018, o homem que eu acreditei para ser presidente da República e eu e toda a nação brasileira. E lá atrás eu tive condição de apresentar o título de cidadão pessoense a esse homem. O meu sentimento é de agradecimento a Deus e ao povo de João Pessoa que me deu o mandato para poder fazer isso. Felizmente eu tenho a oportunidade de entrar para a história, de homenagear os políticos, uma das maiores lideranças do Brasil, que saia do mundo. Bolsonaro fez muito pela Paraíba. Na época da pandemia, apesar de todas as críticas, mas quem trouxe respiradores, quem trouxe vacina o povo paraibano foi o Bolsonaro. O governo do estado fez muito pouco para isso. Bolsonaro salvou muitas vidas, trouxe equipamento para hospitais, fala em prefeitura, trouxe dignidade para prefeito. Prefeito recebeu investimento, recebeu utensílios para agricultura, hospital investiu, implementou o plano lá dos enfermeiros. Então fez muito pela Paraíba e eu me sinto honrado em homenagear o presidente nesse momento. A vereadora Elisa Virgínia representou as mulheres ao compor a mesa de trabalhos. A parlamentar ressaltou a força político-ideológica do ex-presidente na Paraíba. Já o vereador Coronel Sobreira elencou ações do governo Bolsonaro que beneficiaram os paraibanos. É fechamento de um ciclo, esse título foi votado em 2018. Em 2017 ele esteve também na Câmara e lá na Câmara Municipal de João Pessoa, numa audiência que eu fiz, que eu convoquei, foi a primeira vez que colocaram nele a faixa presidencial. E já foi um tumulto, né? Então assim, Bolsonaro não diminuiu em nada a sua popularidade, você vê. Anos e anos se passaram, foi presidente da república, voltou hoje, não é mais. Está inelegível por atos que foram cometidos que não justificam a inelegibilidade dele. Mas é o homem que o povo quer e a gente vê isso de cidade em cidade. Reconhecimento tanto da Assembleia Legislativa quanto da Câmara Municipal. Então nós que somos na área política, como cidadão, nós temos que reconhecer sim o trabalho das autoridades, sobretudo as autoridades em nível federal e ainda, sobretudo, um presidente da república. Alguém questionou, não, claro que o Bolsonaro fez muita coisa. Não só fez por Rio e São Paulo, foi feito pelo Brasil. E esse reconhecimento está sendo feito hoje aqui em João Pessoa, tanto em nível municipal como em nível estadual. O homenageado chegou em plenário ao som de gritos de força, acompanhados do hino nacional tocado por sanfoneiros. O grupo entoou a música Paraíba Masculina, como trilha para o momento em que Bolsonaro recebeu a cidadania das mãos de Carlão. Ao final das homenagens, Bolsonaro disse ter se tornado duplamente cabra da peste. Estou muito feliz aí, eu estou sendo a pessoa mais cabra da peste do Brasil. Eu vou contar em quantos estados eu tenho o título aí daquele estado. Eu sou cabra da peste, mulher macho, sim senhor, é isso?